Por que você deve evitar comprar CDB, títulos de crédito privado, de longo prazo agora e você deve focar em títulos públicos? Será que você está fazendo a estratégia correta aí na parte de renda fixa para a sua carteira de investimentos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de começar, eu preciso te fazer um convite. No dia 19 de junho vai começar uma sequência de quatro aulas da semana do Fim dos Rentistas, onde eu e todos os outros analistas da Speed vamos te explicar em detalhes por que nós estamos vivendo um momento único em que os ativos de risco no Brasil tendem a apresentar uma performance muito boa. E obviamente vou te dizer no final como montar a melhor carteira de investimentos para o seu dinheiro. Tem muita gente que fala o seguinte, poxa Gui, sério mesmo que eu devo evitar então o CDB? Que eu tenho que evitar, poxa, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, o que mais for de crédito privado de longo prazo, nesse momento, eu vejo umas taxas boas, Gui, eu penso em pegar esse rendimento e garantir ele pelos próximos 10 anos, 20 anos. E olha só, tem coisa que aparece aqui até pelos próximos 30 anos. Ele fala, olha, não gosto que você compre esse tipo de ativo por um prazo longo. Na verdade, eu não gosto quase em nenhum momento. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, não é diferente. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente adquire qualquer um desses ativos que não tem liquidez diária, normalmente eles são de duas classificações, né? Ou seja, de duas classes dentro da renda fixa. Ou eles são prefixados, ou eles são indexados à inflação. Os famosos IPCA+. Perfeito? Quando você adquire qualquer um desses ativos de crédito privado, sejam eles prefixados ou indexados à inflação, você não tem algo muito importante quando a gente fala em termos de investimentos. Que é o quê? Liquidez. Então começou por aí, esses ativos não têm liquidez. Mas poxa, Gui, eu sei que esses ativos não têm liquidez, não é? E por que isso os torna desvantajosos no momento de hoje? Principalmente os de longo prazo. Na verdade, os de longo prazo. É agora que eu vou te explicar. Quando a gente fala de ativos prefixados, indexados à inflação, a gente pode se aproveitar de um conceito muito importante na renda fixa. Que é o quê? A famosa marcação a mercado. É o fato simples de você reconhecer um título de renda fixa pelo seu valor justo. Então quando você compra um título prefixado, o que você acredita que vai acontecer com o seu preço ao longo do tempo, se ele está lá te pagando uma taxa de 12% ao ano? Você fala, Gui, ele vai apresentar uma rentabilidade de 12% ao ano. Igual essa linha pontilhada aqui, certo? Errado. Na verdade, quando você compra um título prefixado, te promete pagar uma remuneração de 12% ao ano, ela vai ocorrer? Sim. Porém, se e somente se você carregar esse ativo até o seu vencimento. No meio do caminho, o seu preço pode oscilar de maneira relevante, tanto positivamente quanto negativamente, até chegar aqui no vencimento e, de fato, te entregar aquele retorno prometido. Essa oscilação aqui verde, que é a marcação a mercado, significa que você está reconhecendo em cada um desses momentos, que podem ser dias, semanas ou meses, o seu ativo prefixado pelo seu valor justo, pelo que ele está sendo negociado no mercado secundário, entre investidores e investidoras. Então, por exemplo, comprei um ativo prefixado aqui, Gui, quero vender ele nesse momento. Quanto que eu acho que ele está valendo? Você acha que ele está valendo aqui, né? Se você for olhar pela taxa de 12% ao ano. Ah, Gui, eu peguei o dinheiro que eu apliquei nele, fui corrigindo pela taxa de 12% ao ano. Hoje, então, ele está valendo isso daqui, por exemplo, R$ 1.000. Quando você descobre, não. Na verdade, não. O valor justo dele, que ele está sendo negociado, nesse momento, entre investidores e investidoras, está aqui embaixo, na linha verde. Ele pode estar sendo negociado pelo valor de, por exemplo, R$ 700. Ô, Gui, o que é isso? É o processo de marcação a mercado. Reconhecer um ativo de renda fixa pelo seu valor justo, pelo quanto ele está sendo negociado naquele momento, e não pela taxa de remuneração que você o adquiriu. Só que, olha só, aqui você teria o que a gente chama de marcação a mercado negativa. Só que, se você quisesse vender o seu ativo pré-fixado, nesse momento aqui, um pouco depois, qual que seria o valor justo dele? Opa, aqui em cima, por exemplo, R$ 1.500. Se você pegasse o valor inicial que você aplicou no pré-fixado, e fosse corrigindo pela taxa de 12% ao ano, você teria um valor justo aqui de R$ 1.200. Então, olha só, o que dá para a gente dizer? Aqui, nesse primeiro momento, você seria prejudicado pela marcação a mercado. Então, teria uma marcação a mercado negativa. Nesse outro momento, no segundo momento, a marcação a mercado, o processo de marcação a mercado, teria um impacto positivo para a sua carteira. Ou seja, uma rentabilidade acima da esperada. Pô, Gui, beleza, estou entendendo. Detalhe importante, isso acontece tanto com pré-fixados, quanto com IPCA+, os famosos indexados à inflação. Eles vão apresentando variação de preços relevante, até que essa variação de preços comece a se reduzir, conforme o vencimento desse ativo vai se aproximando. Então, isso acontece com pré-fixado e IPCA+. Pô, Gui, beleza, mas ainda não estou entendendo qual que é a desvantagem de eu investir em CDB, LCI, LCA, ou seja, em crédito privado de longo prazo, quando o assunto é pré-fixado e indexado à inflação. Bom, vamos supor que você tenha investido em um título público, pré-fixado, que vence em 15 anos. Perfeito? Olha só, você imagina que a rentabilidade dele, vamos supor aqui que a rentabilidade dele, né, quando você adquiriu esse ativo, fosse de 15% ao ano. Então, o que você imagina? A remuneração dele vai ser de maneira linear de 15% ao ano pelos próximos 15 anos. O que pode acontecer com esse ativo? Ele pode se valorizar bastante nos próximos anos e depois a sua variação de preços ficar mais comedida. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser interessante você ficar com esse ativo, esse título público pré-fixado, nessa pernada de alta muito forte, te entregou um retorno muito superior a esses 15% ao ano que você tinha o adquirido. Depois, nesse momento, você vender esse ativo pré-fixado e colocar aí o outro ativo que vai te entregar um retorno muito maior do que isso daqui. Tá vendo? Então, o processo de marcação a mercado, ele pode ser muito beneficial para a sua carteira de investimentos. Se você souber utilizá-lo da maneira correta. Então, o que está acontecendo agora? Poxa, Gui, por que esses ativos apresentam uma valorização relevante? Por conta da queda da sua taxa de remuneração ou da sua taxa de juros dos títulos de renda fixa. Quando elas caem, o preço dos ativos se eleva, fazendo com que a sua remuneração, a partir desse ponto, fique mais baixa. Mas, por conta disso, você teve uma rentabilidade, no início, muito mais elevada do que você imaginaria nesses 15% ao ano, por exemplo. Beleza? Você vai falar o seguinte, eu, Gui, não entendi nada. Agora, eu vou utilizar números. Vou utilizar números, de fato, com título pré-fixado para que você compreenda melhor. Então, vamos lá. Quanto que vale um título público pré-fixado que vence em um prazo de 15 anos e paga uma taxa de remuneração de 15% ao ano? Qual que é o valor dele no dia de hoje? Ou seja, quanto que eu preciso desembolsar para comprar um ativo desse? Vou fazer uma continha. Todo título público pré-fixado no seu vencimento me vale R$1.000. Então, para verificar o quanto que ele vale hoje, eu preciso fazer o quê? Dividir R$1.000 por 1 mais a taxa de remuneração desse ativo pré-fixado, que é 15%, mas ele não vence em um ano. Então, eu preciso fazer o quê? Elevado pelo prazo, ou seja, pelo número de anos até o seu vencimento. São quantos? 15%. Então, com essa continha aqui, eu consigo verificar qual que é o valor hoje do meu título pré-fixado de renda fixa que está aqui sendo negociado nessas condições. O resultado dessa continha dá mais ou menos R$122. Ou seja, o que eu estou falando para você? Se você comprar um título de renda fixa pré-fixado que vence em 15 anos, paga uma taxa de remuneração de 15% ao ano, você vai colocar nele hoje o valor de R$122. E depois de 15 anos, rendendo 15% ao ano, você vai resgatar esse ativo por um valor de R$1.000. Agora, o que precisa acontecer? Para que no curto prazo, o valor desse ativo suba muito mais do que os 15% ao ano que você fechou ali no momento da compra desse ativo. A gente viu os juros, a taxa de remuneração desse ativo precisa cair. Então vamos supor que a taxa de remuneração desse ativo, depois de dois anos, caia para 8% ao ano. O que vai acontecer com o seu valor? Vamos dar uma olhadinha. Então vamos fazer novamente essa conta. Quanto que ele vale no vencimento? R$1.000. A gente vai dividir por 1 mais a taxa de remuneração, que não é mais 15%, é 8%. E agora a gente está simulando que se passaram dois anos. Ou seja, tinha 15 anos para vencer esse ativo, agora tem 13 anos. Então a gente vai elevar isso daqui por 13. Olha só, o valor desse ativo nessas condições vai ser de R$367,00 aproximadamente. Ou seja, ele vai ter apresentado uma rentabilidade aqui muito maior do que a expectativa. Então você comprou ele a R$122,00, passaram-se dois anos, a taxa de remuneração não é mais de 15% ao ano, é de 8% ao ano, o seu preço agora é de R$367,00. Um detalhe importante é que se a taxa de remuneração desse ativo continuasse em 15%, se ele continuasse sendo negociado a uma taxa de remuneração de 15% ao ano, seu valor seria diferente. Ou seja, estaria aqui nessa linha verde pontilhada. Qual que seria esse valor? Seria, olha só, de R$162,00. Sabe o que isso significa? Seria R$122,00 mais 15%, mais 15%, dois anos rendendo 15%, te daria aqui um valor de R$162,00. Essa diferença de mais de R$200,00 entre o que de fato ele está valendo hoje e o que ele deveria valer se ele fosse, rendendo 15% ao ano, é o que a gente chama de ganho com marcação a mercado. Então esse é o ganho com marcação a mercado que esse ativo pré-fixado e o indexado à inflação pode te oferecer. Beleza? Olha só, você estava esperando um resultado de aproximadamente 30% de valorização em dois anos e o que você obteve nesse período foi um retorno de 125%. Isso por conta do ganho de marcação ao mercado, por conta da queda, da redução das taxas que esse ativo estava sendo negociado. Saiu de 15%, foi para 8%. O Gui, o que tudo isso tem a ver com o que eu dar preferência para um título público do que um título de crédito privado nesse momento que a gente está vivendo agora? Porque olha só, nesse momento, se você tivesse investido num pré-fixado título público, você poderia resgatar esse ativo por um valor de R$367,00. Por quê? Porque título público tem o que a gente chama de liquidez. Ou seja, você consegue resgatar esse ativo pelo seu valor justo. Quando o assunto é CDB, debênture, LCI, LCA, CRI e CRA títulos de crédito privado, você não tem liquidez. O que dificulta a venda antecipada, ou seja, antes do vencimento desse ativo pelo seu valor justo. Então o que eu estou falando? Se você tivesse investido em um título de crédito privado pré-fixado que fosse vencer em 15 anos, pagando uma taxa de remuneração de 15% ao ano e a taxa justa desse ativo nesse momento, depois de dois anos, tivesse sendo negociado aqui a 8%, o valor justo dele seria de quanto? R$367,00. Mas na hora do resgate antecipado, muito provavelmente você conseguiria um valor próximo a esses R$162,00. Por quê? Porque as corretoras dificilmente vão te dar todo esse ganho de marcação a mercado no período. Nossa, Gui, mas por que elas fazem isso? Porque, pessoal, sempre que você quer resgatar um CDB, uma LCI, uma LCA, uma DB, entre um CRI e um CRA antes do vencimento, você não está os vendendo para outros investidores, para fundos de investimento. você está os vendendo antecipadamente para a sua corretora. Você só pode vender a DB entre e CRI e CRA qualquer título de crédito privado que você tenha adquirido aí na sua conta quando você quer vender antecipadamente. A única instituição que pode os adquirir é a sua corretora. E a sua corretora não tem muita vontade de te oferecer o retorno mais justo possível, o valor mais justo possível que esse ativo está sendo negociado, principalmente quando ele está obtendo ganhos. eles ficam com uma boa parte desse ganho de marcação ao mercado com eles. Por isso que eu falo, em momentos em que a expectativa de queda de juros está na mesa, ou seja, você tem a expectativa de ganhos com marcação ao mercado em títulos pré-fixados e IPCA+, é interessante você ficar em títulos públicos. Porque quando você resgata um título público antes do vencimento, você não está vendendo o seu título para a corretora, você está vendendo o seu título para o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o sistema do Tesouro Nacional que foi criado com o intuito de dar acesso a títulos públicos para as pessoas físicas, a preços e taxas justas. Então quando você compra um título público e vende antecipadamente, você está vendendo novamente para o Tesouro Direto. Você compra do Tesouro Direto e vende para o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto tem como único objetivo facilitar o acesso das pessoas físicas a títulos públicos, que são bons investimentos. Então por isso que você compra título público e vende título público a preços e taxas justas. Por isso que para obter ganhos de marcação a mercado eficientes, você deve priorizar títulos públicos e não títulos de crédito privado. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sobrou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.